Muito boa noite a você, aos telespectadores da TV Difusora. Semifinal da Copa do Nordeste vai pegar fogo. Já temos os dois primeiros semifinalistas. O time do Ceará passou hoje à tarde em transmissão da TV Difusora pelo Vitória por 1x0 a partida que foi disputada no estádio Pituassu, em Salvador, a Bahia, a sede única da competição nesses tempos aí de pandemia. O Ceará, no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, acabou conseguindo um gol depois de perder dois atacantes por contusão. O Ceará fez 1x0 com o Vina, o único gol da partida marcado por ele, o Vinícius, o Vina, que marcou cobrando pênalti para a equipe do Ceará e a vitória veio no segundo tempo em cima do Vitória. O Ceará teve um homem a menos durante o jogo, o Vitória tinha um homem a mais porque o Luiz Otávio Zagueiro foi expulso, mas o Vitória não conseguiu aproveitar aí essa possibilidade de ter um homem a mais, essa vantagem em campo. Depois teve também um jogador expulso da equipe do Vitória, o jogo terminou aí cada um com menos um, mas a vitória foi da equipe do Ceará que conseguiu segurar o resultado até o final e está, mais uma vez, é o único invicto da competição, está agora na semifinal da Copa do Nordeste. Invicto como foi quando conquistou o título de 2015, o Ceará, que vai ter pela frente uma equipe que vai tentar o bicampeonato na competição, no caso, o Fortaleza. O Fortaleza hoje passou pela equipe do esporte nos pênaltis. O esporte na batida perdeu duas batidas na sequência e o Fortaleza saiu levando a melhor 4x1 dos pênaltis e conseguiu a sua classificação para a semifinal, portanto, vai aí tentar o seu bicampeonato na equipe do Fortaleza. Super clássico, hein? Entre as duas principais forças do Ceará, Fortaleza e Ceará frente a frente, e a gente vai transmitir aqui na Difusora para você. É a Copa do Nordeste que chega agora na fase semifinal. Transmitimos hoje Ceará e Vitória, e vamos transmitir aí esse super clássico entre Fortaleza e Ceará na próxima rodada. A gente se encontra com muita emoção na Copa do Nordeste agora. Cada jogo, mais do que nunca, é uma decisão.